Fala, dá um like pessoal, dá um like por favor, eu não mereço um like, eu sou tão linda, por favor, dá um like, linda. Oi gente, isso vai ser um vídeo meu, começar um vídeo no YouTube, eu não sei muito como falar, mas vou aprender. Então, o primeiro vídeo eu vou fazer sobre a minha cachorra, que eu tô trazendo do Brasil, e hoje vai ser o dia de buscar ela no aeroporto. Eu moro em San Diego, e eu vou buscar ela lá em Los Angeles, dá umas duas horas e pouquinho. Aí eu vou gravando pra vocês verem, e aí a chegada dela, que eu tô ansiosa. A chegada já tá pra, ó, dias, meses, né, nem dias, ano, é. Depois eu vou explicar direitinho pra vocês. Olha quem seca. Ela tá assustada. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu fiz um vídeo anterior, falando que eu ia começar um vídeo no canal do YouTube, e o primeiro vídeo que eu ia fazer era falando sobre a minha cachorra. Que ia vir do Brasil, e tudo mais. Eu vou explicar um pouquinho como foi que eu resolvi ter um cachorro, e porque eu resolvi pegar no Brasil, sendo que eu moro nos Estados Unidos, eu poderia ter pegado um aqui nos Estados Unidos. Eu tava vendo sobre cachorros, eu já moro aqui nos Estados Unidos desde dezembro de 2016. Eu vim por conta do meu marido, que já morava aqui, em outro vídeo eu posso contar sobre isso também, mas eu não vou entrar em muitos detalhes, porque isso é uma coisa pra outro, ou um outro vídeo. E aí a gente tava, primeiramente, a gente tava falando sobre os cachorros e a gente começou a ver sobre o Samoyeda. E tipo, meu marido gostou e tudo mais, achou bonito e blá blá blá. Só que, tá, aí eu até gostei da ideia e comecei a pesquisar, pesquisar. Só que aí no meio que eu comecei a pesquisar sobre Samoyeda, apareceu sobre o Bernize. E eu sempre quis ter esse cachorro, eu sempre achei ele muito bonito. Mas eu achei que era uma coisa que ia ser bem pra frente, que não ia ser agora, né? Talvez, não sei. Talvez. Aí, eu peguei e falei. Aí eu comecei a olhar os vídeos do Bernize, né? O Bernize, o boiadeiro, o Bernize boiadeiro, acho que ele fala no Brasil ou aqui nos Estados Unidos, ele fala Bernize Mountain Dog. E aí eu acabei falando, ah, deixa eu olhar sobre esse aqui. Aí eu comecei a olhar bastante sobre ele. Bernize, Bernize, Bernize. Aí eu pesquisei, eu tô olhando porque ela tá ali no chão. E aí eu comecei a pesquisar sobre Bernize, Bernize, Bernize. E eu falei, acho que eu gostei dessa raça. Por quê? É uma raça bem friendly. Calma, gente. Porque quando a gente muda pra outro país, a gente fala tanto uma língua, o pessoal fala, ah, às vezes é coisa de exibir, não sei o quê. Mas às vezes a gente acaba usando tanto uma palavra que a gente acaba realmente esquecendo da palavra em português. Tipo, Fernanda, ela é um cachorro amigável. Como eu posso dizer mais? Ela é bem dócil. E é um cachorro que gosta de estar sempre do lado do dono. Ela, o nome da minha cachorra até foi esquecido, ah, é Radassa. É uma fêmea. Ela anda atrás de mim a casa toda. E do meu marido também. E se meu marido sai e eu fico em casa, ela fica chorando. Que não é uma doida. Que ela, tipo, não quer que a gente separe, quer que fique todo mundo junto. E aí, aí tá. E a gente, eu gostei dela porque ela gosta de criança também. Eu tenho duas sobrinhas. Então, eu queria um cachorro que fosse dócil também com crianças. E aí eu falei, acho que essa vai ser uma boa ideia. Porque eu amo cachorro atrás de mim o dia todo e tudo mais. Eu falei, acho que vai ser uma raça boa. Pesquisei sobre doenças e aí quais doenças que eles poderiam ter. Pra quem já sabe do Bernice Mountain Dog. Acho que as principais doenças que é dos ossos, né? Pode ter câncer de osso. Problema nas juntas, né? Fotovelo. Quadril. E aí eu comecei a pesquisar aqui nos Estados Unidos, né? Porque eu não queria um cachorro, tipo, ah, comprar. E aí ter um problema daqui, vamos dizer, três anos e o cachorro morrer. Tipo, não faz sentido. Eu quero ter um cachorro por anos, né? Muitos anos. Não muitos anos, né? Mas pelo menos uns nove anos. Que é uma raça grande. Vive oito, nove anos. De oito a dez, vamos dizer assim. E aí, pelo menos, eu queria o meu cachorro mais ou menos nessa média, né? E aí eu comecei a pesquisar nos Estados Unidos, mandar mensagem, blá, blá, blá. Pesquisei os canis. Os criadores que eram realmente bons. Mas eu não me senti muito, vamos dizer, confortável com eles. Eu não sei por que aqui nos Estados Unidos os americanos são muito frios. Pra quem não sabe, né? Então eu peguei e falei, ah, não sei, eu vou pesquisar no Brasil. Aí eu comecei a pesquisar no Brasil. E a primeira canil que apareceu foi o... Gente, eu acho difícil falar esse nome, mas eu vou procurar pra vocês pra falar. É canil Bern Monali. Acho que é assim que se fala. Mas qualquer coisa, eu vou colocar aqui, escrito aqui embaixo pra vocês direitinho. É do Evandro. E ele já cria a raça... Eu tenho que confirmar quantos anos, mas já há muitos anos ele tem uma linhagem. A maioria da linhagem dele é europeia. Que é uma das melhores, o pessoal fala, né? E... Aí ele foi muito atencioso comigo. E eu acho que foi um dos primeiros que eu pesquisei, assim, nem pesquisei muito mais outros. E gostei. Ele é do Espírito Santo, de Santa Teresa, eu acho. Eu vou colocar todas as informações direitinho, porque eu não lembro muito bem pra vocês. E aí eu gostei muito dele. O cara é super atencioso. Me explicou tudo direitinho. Sempre quando tinha algum problema, que teve alguns probleminhas no decorrer, ele sempre foi bem, como eu posso dizer, aberto comigo. Sempre foi muito verdadeiro. Ele nunca ficou dando desculpas. Entendeu? E aí eu acabei fechando com ele. Isso na pandemia, em 2020. Só que foi... Era pra fazer um cruzamento com uma cachorra, só que essa cachorra não aceitava monta natural. E aí ele veio e me falou, ó, Jennifer, eu fiz inseminação, não gosto muito de inseminação. Mas ela não aceita monta natural. E aí acabou não, tipo, dando filhote com a inseminação. Aí trocou a cachorra, porque a cachorra fica, né, no cio. E aí não vai ficar de novo. É duas vezes no ano que a cachorra fica. E aí ele pegou e falou, aí vou tentar com essa, mas o pai vai ser o mesmo. Aí ele foi lá e foi monta natural essa. E aí deu certo, mas deu bem pouquinho cachorro. Acho que deu quatro. Deu dois machos e duas fêmeas. Bem pouquinho. E aí, graças a Deus, eu consegui pegar uma dessa ninhada. E ele falou que foi uma das maiores ninhadas que ele já teve, parece, dos cachorrinhos. Acho que um dos machos nasceu com 800 gramas. Se eu não me engano, o que ele me falou? Bem grande pra um neném. Enfim, e aí... Aí ela pegou, ela nasceu dia 4 de fevereiro de 2021. Não, 4 de fevereiro de 2022, desculpa. E... Aí... Aí tá. Aí, como eu tô em processo de documentação, eu não posso sair do país. Tem que esperar, porque se eu sair do país, eles param o meu processo. Então, eu tive que pedir, fazer um contato com o cara. Eu não vou passar as informações dele, porque é um cara que eu não vou mais fazer business again. Eu não vou fazer mais negócio com ele, porque eu não gostei. O cara péssimo. O cara falava uma coisa e fazia outra. Era pra ela ter... Ele falou que ela ia chegar em uma semana. Ela chegou quase em um mês aqui. Então, eu não vou indicar esse cara pra vocês, mas... Eu pedi o serviço desse cara, não paguei barato. Depois, se vocês quiserem saber, eu posso falar sobre os preços. Do... Um outro vídeo pra falar sobre preços dela. Preços de viagem, documentação e tudo mais. E aí... Tá. Aí, ela pegou e ela ficou um mês com esse cara, que ele falava que ia trazer, não ia, não ia, blá, blá, blá. Enfim, aí... Ela chegou aqui dia 9. Ela chegou aqui dia 9. Foi dia 9? Foi na segunda-feira. Eu não lembro muito bem o dia certinho, mas ela tá em casa comigo aqui e vai fazer 3 dias já. Hoje é dia 14 ou 15, se eu não me engano, é de julho de 2022. Enfim... Aí, ela chegou aqui. Ela é uma cachorra ótima. A tadinha, ela tava muito cansada do voo. Ela nem queria sair da caixa. Ela tava, tipo, morta. Ela deve ter ficado muito tempo sem comer, né? Acho que são muitas horas de voo. E aí... É... Aí tá, ela ficou muito bem comigo e com o Matheus aqui, meu marido. Aí, só que teve alguns probleminhas, assim, que eu acho que como ela não teve vínculo com ninguém, Eu contatei uma mulher que sabe... Ela não sei se ela chega a ser chamada de adestradora, mas ela ajuda a gente com o comportamento do animal. E aí eu contatei essa mulher, porque ela tava tendo uns probleminhas de... Ela... Perto de pessoa estranha, ela é medrosa. E aí... Ela ataca. Tipo, se a pessoa for tentar fazer carinho, ela não ataca pra morder. Mas ela mostra os dentes e ataca, tipo, meio que segura assim e solta. Ela não chega a morder a pessoa. É... E aí eu tive que contratar essa mulher, porque... Esse cachorro é dócil, não é um cachorro pra ser desse jeito. E eu acho que foi muito estresse de passar viajando e tudo mais. E aí ela falou que ela não criou, assim, vínculo com ninguém. E aí acabou acontecendo isso. E aí ela disse que ia fazer um... Um... Um negócio, um adestramento personalizado pra ela. Que eu vou ter que fazer. Essa mulher também é do Brasil, eu posso passar o contato dela. E... E é isso. Aí ela chegou aqui. E... Aí ela teve um probleminha com diarreia agora. Eu fiquei a noite inteira acordada ontem à noite. E... Eu acho que é por causa da troca de ração. Porque a ração que ela comia no Brasil, não tem aqui nos Estados Unidos. E quando você faz essa troca brusca, dá diarreia. E eu ainda tive que dar o remédio de verme pra ela. E às vezes o remédio de verme também dá uma... É... Diarreia, né? Aí, tadinha. Ela ficou a noite inteira chorando de dor. Ela é bem escandalosa, assim. Ela ficou chorando, chorando, chorando. Porque tava com muita dor. E... E ela, tipo, fazia... Ela sempre pede pra fazer cocô e xixi lá fora. Só que eu acabei comprando um tapetinho pra... Exemplo. Se, exemplo, a gente sair. Se ela ficasse em casa e... Caso ela tivesse vontade de fazer, ela fazia ali. É tipo uma graminha. Depois eu mostro pra vocês como é. E aí, ela acabou meio que... Como se fala? Cara, ela... Era, tipo, um cocô muito, assim. Você via que era dor mesmo de diarreia. E ela fazia, assim, cocô muito, muito mole. E aí, eu comprei um remédio aqui dos Estados Unidos. Que eles falaram... Eu pesquisei no YouTube. E um veterinário falou que esse remédio é muito bom. É... Eu acho que ele tá até aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Esse aqui, ó. É que tá... Virado pra mim. É... Eu acho que se fala assim. Calpectate. Que é pra diarreia e o estômago quando tá ruim. E falou que uma ou duas dosagens já ajuda bastante. Eu já vi diferenças na primeira dosagem. Ela já tava fazendo cocô, mas... Não muito durinho, mas menos, assim. E ela não tava reclamando tanto de cólica. Que ela tava, tipo, desesperada, assim. Ela ficava andando pra lá e pra cá, dentro de casa. Eu não sabia o que fazer. Aí, quando eu vi que ela fez o cocô mole, eu falei... Ela tá com diarreia. Aí, eu fui lá. Uma hora da manhã já era. Fui lá na farmácia. Comprei. Aí, hoje de manhã, eu fiz arroz. Aquele salão que ajuda. Dei um pouquinho também daquele iogurte. É... Sem nada. Aquele branquinho. Que... Sem gosto. Sem nada. Que era pra... É... Acho que aí no Brasil... Acho que é iogurte grego, né? Que não tem nada. E aí, eu botei pra ela lá. Que falam que ajuda na flora também. É... Eu vou dar abóbora também. Meu marido tá saindo agora pra comprar. Dar abóbora porque eles falam que ajuda muito. E arroz. Eu dei também que falam que ajuda. Aí, eu vou esperar melhorar. Ó, ela tá até brincando. Eu vou esperar até melhorar agora. E aí, eu vou começar a introduzir a ração aos poucos. Junto com o arroz. Ela é bem chata pra comer comida. Ela não queria comer comida... O arroz, eu coloquei ali. Não queria comer de jeito nenhum. Aí, eu misturei um pouquinho da ração. Que eu não quero dar ração agora. E... Aí, ela... Ela, tipo... Ela ficava tentando escolher. Mas ela comia um pouquinho de... De... Como é que se fala? Do arroz. Mas ela ficava escolhendo, assim. Ela não gosta muito de comida, parece. Eu queria... Introduzir alguns tipos de comida. Assim, não só a ração. Mas parece que ela não é muito fã. O que eu fiz pra ela que ela gostou foi... Fígado. Eu coloquei um pouquinho de fígado. Que é bom também. Ela ficou muito tempo sem comer. E da viagem, né. Aí, eu quis dar fígado pra... Dar um up. E ajuda no pelo também. Que fica mais bonito. E... É. Aí, ela não tá mais chorando, pelo menos. Já tá bem melhor. Graças a Deus. É uma adaptação pra ela, né. Tadinha. Ela já tá... Ela chegou aqui com cinco meses já. Porque... Quando o cachorro vem do Brasil. Ele só pode... Entrar aqui com a vacina de raiva. E aí... Eu acho que a primeira vacina você pode dar com quatro meses, né. De... De raiva. Se eu não me engano. Se eu estiver falando alguma vez, vocês me falam. E... Acho que é isso. Ela tá com cinco meses. Tá gigante. É um neném gigante. Só pensa em brincar o tempo todo. E... Acho que é isso, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida. Quiserem saber mais sobre alguma coisa. Aí eu posso fazer outro vídeo. Falando sobre. E... Eu vou mostrar um pouco ela agora. E aí... Se vocês quiserem saber sobre alguma coisa mais sobre a raça. Sobre dar banho. Qual o tipo de comida eu dou. Qual... O que eu ensino pra ela. Porque eu também... Ensino... É... Algumas coisas tipo... Sentada. A pata. Se vocês quiserem eu posso mostrar também. E aí vocês... Põe no comentário o que vocês querem saber mais. Eu vou mostrar ela agora pra vocês. Ela tá brincando agora. Vamos ver o que ela tá fazendo. Aqui é a raçãozinha dela. Ó. Essa é a ração... É... Onde ela come a ração. Aqui, ó. Ela não quis comer o arroz. Eu botei o arroz pra ela. De manhã. Não, não, não. Senta. Vem cá. Fala oi. Senta. 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 Não. Não pula. Sem pular. Senta. Ela fica dando a pata. Porque eu ensino ela a dar a pata. Ela quer ficar dando a pata. Não, não, não. E gente, eu não deixo ela pular em cima de mim. Porque ela vai ficar um cachorro grande e pesado. Se ela ficar com essa mania de ficar pulando nas pessoas... Se ela ficar com essa mania de ficar pulando nas pessoas, é muito ruim. Porque... Imagina se ela... Quando ela estiver bem grande e pular numa criança, num idoso. Ela, tipo, machuca. Às vezes até sem querer. Então, eu não quero. Eu evito. Por isso que eu falo, não pula. Eu não quero que ela fique pulando por conta disso. É mais por conta do outro. Por mim, eu não me anegregar. Então, é isso, gente. Meu primeiro vídeo no canal, eu tô tentando dar meu melhor. Eu não sei muito bem o que falar, como fazer. Mas foi isso. E se vocês quiserem saber mais, vocês podem colocar nos comentários. Curte bastante. Assino... Dá clique no sininho. Pra vocês receberem as notificações. E se inscrevam no canal, né? Pra receber várias coisas sobre ela. Eu não vou falar só sobre ela. Eu vou falar também sobre... Minha vida aqui em... Posso falar, mostrar as praias aqui. Mostrar restaurantes. Eu posso, tipo... Mostrar muitas coisas aqui. Pra vocês. Então, deixa o like aí. E... E... E...